É Cristiano Diniz, meu irmão! Dança a bomba do coração Por essa estrada Num vai e vem da sanfona Canto o hino dasa branca Chode até o sol raiar Eu vou levando Na bala onde é o sertão A da Riela Mantu E um pedacinho do meu sanguão Vem dançar meu forró Vem dançar meu forró Sanfoneiro puxa o pole Fazendo forró-bodó Vem dançar meu forró Vem dançar meu forró Sanfoneiro puxa o pole Fazendo forró-bodó É Cristiano Diniz, meu irmão! Puxa esse forró Que hoje eu vou forró-fiar Adormeceu e o forró Não pode parar Eu sou da terra De Luiz e do Baião E o forró corre na veia E a zabumba no coração Por essa estrada Não vai e vem da sanfona Canto o hino dasa branca Chode até o sol raiar Eu vou levando Na bala onde é o sertão A da Riela Mantu E um pedacinho do meu sanguão Vem dançar meu forró Vem dançar meu forró Samponeiro puxa o pole Fazendo forró-bodó Vem dançar meu forró Vem dançar meu forró Samponeiro puxa o pole Fazendo forró-bodó Vem pra cá Vem mexer Vamos dançar agarradinho Vem, vem, vem Vem dançar meu forró Vem dançar meu forró Samponeiro puxa o pole Fazendo forró-bodó Vem dançar meu forró Vem dançar meu forró Samponeiro puxa o pole Fazendo forró-bodó Vem dançar meu forró Não é que eu te amo Nenê em meu irmão Legenda por Sônia Ruberti